Em Feratriz, o namoro entre uma gata e um coelho resultou no nascimento de dois gatinhos pra lá de estranhos. Os bichanos nasceram com as patas traseiras semelhantes a do suposto pai, conhecido como Ricardão, e andam igual a um coelho de verdade. Os animais receberam o apelido carinhoso de gatoelhos.